A live funciona igual ao programa de televisão, mano, tu tem que ver a imagem dessa TV, mané. É a coisa mais linda do mundo. Essa daqui é mais bonita do que a do tiozão lá, porque ela é de edição, né? Tio, hoje a transmissão não vai ter como baixar a qualidade? Não sei, mano, ela é uma Triton. Eu acho que essa daí é PVM. Oi, Mazão, chegou? Então, é o seguinte, pessoal, a gente vai começar a live, vai ser rápido, não vou ficar enrolando, não vou ficar demorando. O rolê é muito novo, é rápido. O que é PVM? Mano, dá pra botar até bateria nela. Núvidas aleatórias. Qual é o interesse da loja? Deixa de ser um preguiçoso, porque você só vai criar barriga igual eu, só que a minha é de coca. Então, para de ser um preguiçoso, clica lá no Facebook, tem horário de funcionamento, telefone, tem todas as informações que você vai precisar. Prato, tamo junto, nego. Ouro pelo seu sucesso e felicidade. Tá tudo na sua mão, é só você querer. Mas, pra você que é preguiçoso e pede tudo pra sua mãe, inclusive um copo d'água pra ela pagar a luz, você não quer levantar a conta da cadeira ao morro. Ele é o acumulador do Descobritura. Então, pra você, mim, mano, estamos na rua Baronesa de Bela Vista, número 12, vila Congonha, São Paulo, ao lado do aeroporto de Congonha. Mano, eu percebi a hora que você perdeu o controle quando você mostrou aquele lote lá no grupo. Você nem se falou disso na live. É o lote Yakuza. O Yakuza. Pô. Quando você mostrou aquele lote lá, eu falei, beleza, ele perdeu o controle. Eu tô olhando aquela caixinha aí atrás, você chegou a mostrar pro chat aí a kitzinha? Não, semana que vem. Tá tudo preparado pra semana que vem, ô André. Inclusive, a gente tem que escrever uma cartinha nova, hein?